Mano, mas qual foi a sua primeira cena de nudez? Essa com a Bárbara, primeira vez que eu fiz cena na verdade. Não faço nunca, uma vez eu fui me depilar laser, já fiquei, pelo amor de Deus, mesmo. Depilar laser? É. Você jura? Eu fui e não fui nunca mais. Você foi duas vezes. Você foi fazer depilar sua laser aonde, mano? Na bola. Na bola? Na, eu não pinto, meu, na bola. É. Não é possível. É a mulher dele, ela que mandou. Você é a mulher dele? É. Ela que mandou. Ela que, mas o que que você tinha, um chubaca no saco? Não, não, não. Vai depilar essa merda. Depila essa merda, homem das cavernas do caralho. Não, eu nunca deixei pelo não, mas a brisa é que cansa, né? Todo, fica lá. Todo o que? Todo dia? Maquininha. É, velho. Caralho, céu. O que é isso? Não, velho. Um cachorro nasce pelo assim. Temos aqui, Igão Ramos. Meu pai é o Tony Ramos. Mas não, a fita é o seguinte. Não, fica nervoso não. Olha o papo, olha o papo. A gente tá... A gente tá pressionando. Os caras saem do empreendedorismo pra falar de bola. A fita é o seguinte. A gente tá pressionando ele. Mostra essa bola aí, cara. Se eu mostrar, você vai se pressionando. Não, não, não. Ele já mostrou o mesmo. Não cabe no copo. Parece uma ponta. Cachumbão de bagulho. Ele segurou o saco dele, pressionou uma ponta. É um puff pro meu pau. Mas deixa eu falar. Fala. Eu queria me depilar. O meu pau é bom demais. É porque eu queria depilar, porque falaram que a depilação laser depois de tantas sessões não cresce mais. Eu falei, delícia? Delícia. Não vou ter mais pena. Só que aí eu fui malandro. Dói? Não dói. E por que você não foi mais? Porque é constrangedor. Por quê? Porque ela pega uma toalhinha. É uma mina que bota a toalha? É. Pega a mina. A mina vem. Você foi junto? Você não foi junto? Pra dar um apoio moral, né? É, lá na sala. Mas tinha que ter ido e falado, ó, calma aí, pega com cuidado esse negócio aí. Ou ela ajudando. Já é pouca coisa se o laser zoar, entendeu? Se zoar, fudeu. Se zoar, acabou a minha brincadeira. É, já é pouca merda. Aí tampa. Aí tem uma hora que ela vem e joga pro lado. Jura por Deus? Jura por Deus. Pega a bola, joga pro outro. Mas você não pode falar... Moça, pode direcionar que eu controlo o joystick aqui. É, isso que eu ia falar. É, eu falo, eu jogo pro lado, você só... Mas, mano, pra elas é natural isso. E qual que ela deve pegar com o mal? Não, ela pega na moral mesmo, Mítico. Tipo... Não, ela pega na moral mesmo. O dele foi assim, ó. Pegou na moral. E qual que é a... Tubo de ensaio. A sensação. Porque deve ser... Tubo de ensaio. Deve ser igual constrangedor. É constrangedor. É igual ir... No urologista. Ô, mano, eu tive uma torção na bola. Eu tive uma torção... Uma torção na bola. Eu já tive também. Já teve? Mas a sua voltou sozinha ou operou? Como é que...